Liderança começa em casa. Capítulo 15. Esconder ou mostrar? O mundo está preparado para a inclusão da criação dos filhos no currículo? Porque aqui, durante o livro, ela falava sobre algumas mulheres que elas iam procurar uma vaga de emprego depois de ter passado 4 anos em casa, 5 anos em casa, cuidando integralmente dos filhos. E quando ela chegava lá, primeiro que muitas delas, a maioria em peso, elas não tinham coragem de colocar como experiência a questão da criação dos filhos, porque elas achavam que, e realmente o que acontece, há um desmerecimento daquelas mulheres que elas trabalham apenas em casa, que ficam apenas em casa. E algumas, quando elas falavam na entrevista, as que tinham ousadia para colocar a criação de filhos, os entrevistadores falavam, olha, eu não acho isso uma boa coisa você falar isso, porque de certa forma, porque de certa maneira eles pensavam que isso iria desmerecer e não como algo positivo. E aí ela fala aqui, né, que o mundo ainda não está preparado para essa inclusão na criação dos filhos, embora haja uma maior aceitação agora, as pessoas ainda têm uma visão muito fechada. Hoje mudou um pouco, porque esse livro aqui foi lançado no começo dos anos 2000, mas o que acontece? O mundo ainda não está preparado não. Tem gente que ainda tem muito preconceito com pessoas que não estavam trabalhando e depois elas voltam, querem se inserir no mercado de trabalho. Pela minha experiência, o fato de você adorar ser mãe não quer dizer que a tarefa não exija tempo, talento e muito esforço, ou que é a única tarefa que você amaria executar. Você pode ter outras habilidades também. E há a necessidade desse tempo integral de cuidar dos filhos, de ficar com eles. Alguém tem que ficar, seja o pai, a mãe, seja a babá, alguém fica. Relatórios da área. Aqui nessa parte ela vai falar a situação de algumas mulheres que estavam apenas em casa e quando ela vai ter essa conversa, essa entrevista, as pessoas, quase todas aqui, menosprezaram porque elas eram apenas mães e donas de casa. Com exceção de um caso de uma mulher que ela tinha 10 filhos, então, ou eram 6 filhos, como ela conseguiu administrar tudo muito bem e eles ficaram impressionados como ela conseguiu fazer com que os seus filhos fossem bem criados, eles geram essa oportunidade. Porque eles falaram, poxa, não é fácil você criar um filho, imagina 6, ou são 10, não me lembro exatamente. Mulheres poderosas podem ajudar. Aí aqui ela fala sobre a questão das mulheres em posição de autoridade, começar a abrir esse espaço, começar a fazer esse, a trazer esse entendimento, essa cultura na empresa de que as pessoas que ficam em casa cuidando dos filhos, elas têm experiência para lidar com questões em momentos de crise, com dificuldades, sabe gerir tempo, recursos, justiça. Porque quando você é pai, você tem que dividir ali tudo milimetricamente. Perfeito. Quem não chora, não mama. Também soube de histórias de mulheres menos estabelecidas que tiveram a coragem de colocar as cartas de maternidade na mesa, incluindo a mãe de 10, que entrou em uma loja de um shopping center recém-inaugurado e convenceu um dos administradores a contratá-la como gerente da loja. Ela disse a ele que qualquer pessoa que havia conseguido criar 10 filhos com sucesso seria capaz de administrar qualquer coisa. E ela conseguiu e a empresa teve sucesso. Onde as habilidades de criação dos filhos são mais relevantes? Obviamente, as habilidades de criação dos filhos são mais relevantes em determinados campos do que em outros. Como ilustra a história de Fischer, as indústrias que desejam talento criativo, incluindo filmes, televisão, propagandas e muitas outras áreas de alta tecnologia e alta performance, costumam se preocupar menos com o sexo, com a questão do gênero, a família e os horários de trabalho dos funcionários, desde que o trabalho seja realizado. O mundo gira ao redor de pessoas que são indispensáveis. Mas você precisa conhecer o poder que tem. Há muitos anos, vi um anúncio de corretores de imóveis mostrando uma mulher que sorria de modo confiante com a bolsa no ombro. No anúncio estava a frase Cuidar de uma família não é apenas uma maravilhosa conquista, mas é também um treinamento perfeito para cuidar de uma família. Você precisa se preocupar com as pessoas, ser organizada e ter planejamento financeiro. É um treinamento perfeito para uma caqueira de sucesso na área imobiliária. Ainda há muito a ser feito. Não há dúvida de que quanto mais tempo uma pessoa passa fora do mercado de trabalho, mais difícil é voltar. As pessoas perdem contatos profissionais, podem perder habilidades, técnicas e costumam perder a confiança, o que é pior ainda. É preciso ter muito sangue frio para encarar um entrevistador incrédulo que pergunta como você pode ter adquirido importantes habilidades cuidando de seus filhos. Aqui ela fala sobre, por mais que já tenha tido um avanço em relação a essa visão, ainda há muito que precisa ser realizado. Tendências cognitivas. Todas essas dificuldades aumentam quando confundimos as mães com empregadas. Muitas pessoas associam as jonas de casa e as mães em casa com o trabalho doméstico e as tarefas de limpar, lavar roupas, trocar fralda e cuidar de bebês. Vem uma mãe no tempo integral e imaginam as tarefas rotineiras, em vez de pensar nos problemas de difícil solução, o trabalho de criar um bom relacionamento, a capacidade de realizar muitas tarefas e de motivar. Pesquisas recentes têm mostrado esse pensamento estereotipado, descobrindo que existem muito mais coisas envolvidas do que se pensa. Os psicólogos descobriram que os homens têm a ilusão positiva, frequentemente acreditando ser mais bonitos, mais espertos e mais capazes do que realmente são. As mulheres, por outro lado, costumam ter ilusão negativa, a sensação de que elas não são tão boas quanto realmente são. Os homens com pouco conhecimento sobre um assunto, por exemplo, costumam não ter problemas em opinar muito sobre ele e homens sem qualificações se candidatam para as vagas mais improváveis, ou seja, os homens são mais ousados do que as mulheres, em geral. Um dia, os empregados perceberão que quando as pessoas têm diversos papéis na vida, elas conseguem entender os clientes, colegas, eleitores, melhor do que alguém que lida com a vida restrita e apenas voltada para os negócios. E é isso aí. Liderança começa em casa. Hashtag é só sucesso.